Eu queria comentar sobre vocês sobre os erros do Grosjean e do Pato. O Pato também começou muito bem o ano, a patomania, não sei o que, não sei o que lá. E agora o Pato de novo tá crescendo. É, ele era pra ter vencido sempre, porque foi caca da Chevrolet no motor, num gatô, alguma coisa assim. Long Beach, ele tava muito bem, mas bateu com o Dixon, não foi? Sim. Mas depois ele terminou? Terminou atrás, porque ele bateu com o Dixon e ficou, né? Foi ficando depois. É, ele tirou o Dixon e depois ele acabou rodando no mesmo lugar, porque ele foi tentar pra cima de alguém, acho que do... Em Janápolis, assim, foi um... Foi muito comentário, eu queria até ver o que você acha. Eu queria ver o que você acha. Porque assim, na hora, na hora, eu acompanhando de lá, falei, meu, o Pato caca. Não era a hora, não era a hora de tentar esse move. Mas depois, em casa, vendo devagar, o Erikson tomou um risco ali, porque ele já tava quatro... E aí o Pato foi evitando o Erikson, né? Foi até na grama, quando pegou na grama, ao invés do Pato parar e tocar, porque eu acho que ali o negócio era bater no Erikson, o Erikson vai pro muro, entendeu? O Pato tomou um susto, ele evitou e, cara, em Janápolis é assim, né? Você fez isso? Trezentos por hora o carro vai. Na hora. E aí ele acabou... É meio que se assustando, mas ele devia ter deixado ali o Erikson que vai pro Marbles. É que sempre um risco, né? A gente não sabe como vai bater, se o Pato poderia ter. Mas era o cara que era pra ganhar a corrida, porque naquele instinto final, ele tava com o pneu melhor que todo mundo. Então era assim, era o... De novo, não sei como seria, porque as bandeiras vermelhas afetaram demais e relargada no vácuo, foi aí que o Neil Gardner apareceu e passou na hora certa e fez a coisa certa, né? Mas pensando nesse negócio do Pato depois, olhando, eu achei que o Erikson mancou, mas acabou se dando bem, foi um risco também dele, entendeu? Eu achei que há três, quatro voltas do final da corrida, Indy 500, incidentes de corrida. Não teve certo, não teve errado. Eu consigo enxergar o ponto dos dois pilotos, consigo enxergar o lado do Erikson, consigo enxergar o lado do Pato. Agora, se fosse no começo da corrida, sei lá, até umas 100 voltas, 120 voltas, meio que besteira do Pato. Ainda mais andando. O Pato meio que se sobressaiu na corrida, né? Ele era o cara, do mesmo jeito que o Erikson se sobressaiu o ano passado, até ele fazer aquela besteira entrando no box, que ele perdeu pra ele mesmo, né? Tanto que quando ele terminou a corrida, quando eu entrevistar o Erikson, ele tava arrasado. Que ele sabia que ele tinha feito a besteira. O único que eu acho que poderia competir com o Pato era o Palou, que tem dois anos seguidos dando um azar absurdo. Absurdo, só que ele voltou lá pra trás. Voltou lá pra trás e eu achei até que ele ia chegar, mas aí depois ele deu uma parada ali no décimo. É, mas ele voltou rápido, hein, Bia? Não, ele voltou bem, mas tudo que aconteceu, né? Então, mas ele voltou muito rápido. Por isso que eu até achei que no final da corrida, ele poderia tentar, mas aí teve uma hora que ele ficou ali. Mas eu acho que as bandeiras amarelas, desculpa, as bandeiras vermelhas acabaram prejudicando o Palou. Se a corrida fluísse um pouquinho mais, as últimas 10 voltas sem bandeira vermelha, talvez teria sido vantagem pro Palou. Ele chegou em quarto, eu acho que se tivesse três voltas ao invés de uma, o Palou... Poderia ali. É que em nenhuma relargada ele se destacou, ele foi indo a um a um ali, né? E aí a gente tava tão focado nos dois ou três ali da final. Mas, enfim, o Pato, cara, baita talento, mas as coisas não estão encaixando pra ele realmente esse ano, ele poderia estar muito mais à frente. Agora, na última relargada, a gente achou que o Erikson tinha se dado muito bem, porque... Também, eu achei que o New Garden tinha moscado. O Erikson acelerou muito entre a três e a quatro, né? Daí ele deu aquele gap lá pro New Garden, eu falei, hum, ele não vai conseguir tirar aquele gap. Daí, o que aconteceu? A hora que ele saiu da um, claramente o carro do New Garden começou a embalar, embalar, embalar. A dois dele foi muito forte. Quando entrou na dois, eu falei, New Garden vai passar. Tipo, já senti que ele ia conseguir. Exatamente, e a hora que saiu da dois, ele já tava no câmbio. E aí, é o jeito que... Porque o Erikson ganhou, historicamente, por aquele zigue-zague, tipo, assustador até, né? Meio, opa, over até. E não deu chance, porque ele ia passar por fora, de qualquer jeito, a velocidade que o New Garden ganhou ali. E assim, se tivesse mais uma volta, o Erikson era mais rápido. Ele ia passar o New Garden. Só que, cara, coisas de vida. Era a última volta, e o New Garden venceu. E uma coisa que eu acho que a gente até comentou logo depois da corrida, que precisam pensar um pouco pra Indianápolis. A hora que o New Garden saiu da quatro na última volta, aquela entrada dele, que ele dá praticamente dentro do pit lane, e daí volta, eu acho que deveriam pintar uma linha lá, que é off-bound aqui. Então, daqui pra baixo, você não pode andar. Indianápolis, na última volta, é terra de ninguém. Você já viu o desfazificado. É terra de ninguém até o dia que acontecer alguma coisa. Exato, exato. Então, ainda mais com aquele muro. Aquele muro. Vamos deixar acontecer. Mas assim, o que eu me lembro, o Erikson passou lá ano passado também, não aconteceu nada. Sim, não, não aconteceu nada. E nunca na história ninguém foi desclassificado. Os caras se matam, se batem. Emerson bateu e não desclassifica o campeão por causa da história. Então, é... Mas você tem razão. Eu espero que não aconteça nada. Mas a gente já tá cantando a bola antes de acontecer. Já tá ficando violento o negócio. É, tá ficando um pouquinho demais. Ainda mais, bom, os carros tão rápidos lá. Você sai da quatro que é 225 milhas, mais ou menos. É, eles estão chegando a 240 e... Acho que o Pato chegou a 240 e poucos. 40 e pouco no final da régua. É, o Tato Qualifying. 244. Então, eles estão saindo da quatro. No mínimo, 225, 228. Milhas por hora, né? Milhas. filhas galera, então assim é 350, você tá falando de 350 a 400 por hora ali o gap ali, média 350 mais ou menos. Eu fiz a conta, o Tony passou na grama 352 aquela que ele passou com as 4 é na hora se por acaso quebra alguma coisa e você com aquela mureta do boxe lá na tua frente é feio, é horrível e a questão assim, pro líder ele tá vendo, óbvio, mas as pessoas vão atrás vão acompanhando por vácuo e aí se sai de última hora aí o segundo sai de última hora, aí o terceiro sai o quarto, às vezes ele vai encontrar com o muro porque ele não tá vendo, então isso é perigoso de acontecer dependendo e cada segundo de percorrência que você tem na pista são inúmeros metros é um campo de futebol pro segundo é muito absurdo então o primeiro sai, ok, o segundo ok, menos ok o terceiro, mais crítico ainda a hora que chega no quarto ele praticamente está ele pode tomar um susto assim de já era, né? é o que acontece nas largadas até com o Enzo, né? quando alguém fica parado o pessoal vai saindo e de repente você encontra com algo parado ali não tem o que fazer, né? aparece na sua frente assim, óbvio então é realmente perigoso ficamos na torcida, né? porque já foi um pneu que voou ali que já deu um né? fiquei legal cara, onde é que foi parar esse pneu? todo mundo ficou tenso assim, todo mundo gelou outro lado Tchau.